É muito gostoso, é um filme chamado Muita Calma Nesta Hora De clube, mas eu... É pornô, é pornô, é sobre ejaculação precoce Segura Olha, com várias participações especiais entre eles Este que vos fala Ah, você? Uaaaaaah É isso que eu quero dizer É anotado no cinema, é a era de aquário É um elego com vários comediantes Vocês vão ver agora o lançamento dessa pré-estreia Mandamos para lá o nosso repórter O nosso galãzinho que foi lá cantar as meninas do filme Muita Calma Nesta Hora Felipe André Olho, olha Este é o elenco time completo Com a seleção de humoristas de Muita Calma Nesta Hora Filme de Felipe e Joffili Que Bruno Mazel Escreveu O Joffili tá ali Bruno Mazel Luiz Miranda Jane Albertoni Ellen Roche Você não quer que eu conheça todo mundo? Vou conhecer todo mundo agora em mais uma pauta do CQC Ó, tá ali a Jane Albertoni É a última vez Eu sacaneei ela Porque ela mereceu Mas ela ficou meio chateada Oi E aí, tudo bem? Sou o Felipe André Olho Do CQC E meu veículo é da Scuderi Ferrari É o que é? Que felicidade No filme, finalmente, você faz uma protagonista É a sua primeira protagonista? Num longa, é Sabe que no Meus Sonhos você sempre foi a protagonista Jura? E como que é? Completa, selvagem Ah, jura? Jungle Prazer, eu sou o Felipe Felipe, 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 Felipe Felipe, vamos fazer uma entrevista falando sobre Felipe O que significa a palavra Felipe? O amigo do cavalo Finalmente Que vem no grego Isso Exatamente Eu já fiz essa piada 16 vezes e nunca entrou Eu tentei mais uma vez Será que vai entrar dessa vez? Não corta, Felipe, amigo dos cavalos Você deu sorte, né? Num filme cheio de gata, assim Você, tipo, o galã do filme É Surfista bonitão Você vê, cara Dei essa sorte mesmo Mas não deu o azar de ser, tipo, o Rodrigo Santoro nas Panteras Que fez duas cenas e não falou nada É Até que eu não falei tanto nesse filme também, não E depois daqui vai ter um show, né? Que você vai tocar com sua banda, hein? É, isso Qual que é o nome da banda? Head Trip Você deu o nome pra banda, tipo, de olho vermelho tendo uma Bad Trip? Não Não, na verdade não foi pensando nisso Mas você tava numa nice Não, eu também não tava, não Se quiser depois na saída aí a gente pode ir É, já Boa sorte Ó, ó, vou perder ela pra fazer você Não Não, eu gosto de fazer mulher Mas você vê que tá sendo muito uma chance única aqui Esse é um filme que revolucionou o cinema brasileiro Revolucionou, cara Tanto quanto legendários, cara Tchau, meu Ó, chama Verona Souza pra mim agora que você perdeu a entrevista mais importante Bom, tá aqui, ó Obrigado 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 Você sente saudade daquelas entrevistas que você dava, tipo, pro Faustão E aí ele te interrompia por causa da dança dos famós No último dia que eu fui No último dia da minha participação Depois que eu tinha ganhado o programa Ele me deixou falar horas Isso que o Faustão não deixa falar É uma mentira Não cortou? Eu falava horas, horas Quando eu ouvi depois na entrevista Não tinha nada pra pôr no programa Não, é que eu tava falando coisas interessantes Ô André, me diz uma coisa Eu vi uma entrevista sua recentemente E você disse que é muito tímida pra posar nua Foi isso? Foi Você acha que com alguém que você conhece você fica mais à vontade? Olha só Eu prometo que eu nem publico Ah, eu não te conheço muito Você fez uma novela da Record, não fez? Chamas da Vida É Era essa Era essa Tinha o Dado do Olabella É Você tretou com o Dado um dia antes de uma cena, não foi? O que você fez logo depois? Entrou num curso de autodefesa ou mudou de cidade? Autodefesa já tinha na briga, tá tudo certo Coisa mais chata, porque eu odeio é que me cutuquem Então eu fiz Cutucar é muito chato Quer dizer, depende, né? Eu tenho umas cutucadas que são boas Depende Pô, eu me lembro, assim A primeira lembrança que eu tenho de você É você cantando lá no Sábio do Rio Santos Com a música toda maquiada E hoje você é atriz da Globo, certo? Sim Isso significa que uma boa cantada leva a gente pro topo? Oi, como? Então, e o que você vai fazer aí mais tarde? A gente conhece em algum lugar? Ali tá o Liminha, que é o eterno assistente de palco Do Gugu do Silvio Santos Enfim, assistente de palco do SBT O que você perguntaria pra ele? Ô, Liminha! Como é que tá? Tudo bem? Mandou bem, mandou bem A gente queria ouvir sua voz, porque a gente sempre te vê só Agora a gente já sabe como é sua voz Ah, é maneiro, maneiro E aí, como é que tá o formigueiro? Beleza, jóia, tá gostando? Tô, tô gostando Que bom Você manda bem, você é um grande apresentador Obrigado Tô feliz, tô contente Que bom, que bacana Que legal Aliminha, eu tenho duas perguntas Você que, meu, fez assistência de palco tanto tempo do Gugu Pro Silvio Santos também, né? Pro Silvio há 29 anos Silvio Santos Ele usa peruca ou não usa? Aí é com a Maisa Então, eu vou fazer mais uma E o Gugu é gay? Gugu? É Eu tô sabendo, ele não é do SBT Ele é da Record Ah, moleque Achei que você ia fazer pegadinha no Malandro Quem é, tá ali do lado Então, valeu, esse é o Liminha Agora a gente vai falar com o outro gênio do Moro Sérgio Malandro Vou fazer uma pergunta pra você Pode fazer? A pergunta é a seguinte Essa aqui é a Débora A Débora fez por muitos e muitos anos A parceira do Bruno Mazeu no Cilada, certo? Certo A parceira não, né? A mulher É, a namorada É, porque senão era um casado Ele tinha uma... É, isso Agora, você acha bonito isso? Você fez anos e anos a mulher dele Aí chega na hora que ele escreve um filme Ele vai lá e pega a Ellen Roche Foi a Ellen Roche? Ah, é verdade Ele pegou a Ellen Roche nesse Não, muito feio Muito feio, Bruno Que bom que você tá protestando a meu favor Já vai começar o filme Vamos lá Falou, vamos lá Tchau, tchau, Débora Valeu Essa assessoria é muito boa Porque eles trazem os artistas Depois eles tiram da gente Eles trazem e tiram O filme tem uma participação do Marcelo Taz, certo? Isso O que foi mais rápido? A participação do Marcelo Taz ou a sua primeira transa? A minha primeira transa com certeza foi mais rápida A minha primeira transa ela chegou no cinema transa Quando tran, aí parou Entendeu? Você escreveu? Você escreveu? É, escrevi O papel do Sérgio Malandro foi você que escreveu? É Como você conseguiu escrever, tipo, cinco linhas pra ele sem ele falar glu glu e aí é? Pois é, cara, incrível Você vai ver, olha só, no Muita Câmara Soares Você vê o Sérgio Malandro sem falar glu glu nem aí é O Marcelo Taz de peruca O Marcos Mion pelado Quer dizer, só Achei que era o Marcos Mion engraçado Mas vai muito engraçado É que você que escreveu Parabéns, Bruno Tá aí, gente Tá aí, Bruno Mas eu, ele que escreveu E eu que vou assistir Para o CQC agora Tá na hora de ver o filme Tchau Olha só Não é porque eu estou no filme que eu participo deste filme Mas, muita calma nessa hora É muito bacana Ah, é Andréia Horta, Débora Alain, Fernanda Dias Sousa, Jânia Bertone E um elenco de delícias Ah, é Delicinhas cremosas que tem neste filme Grande elenco Ó, olha aí Grande elenco Ó, olha aqui É só de comediante Tem uns três mil comediantes de participação Já é uma hora e meia de filme E seis mil horas de crédito Só para botar um estrouxo ali Olha o que é o ciúme De um homem O ciúme de um homem Só porque Enquanto eles ficaram aqui Fazendo piadinha aqui em São Paulo Eu fui lá no Rio Gravar com esse Doce minutos de coco Fazer isso Já boa A participação do Taz Se vocês não reconhecerem ele no filme É porque ele está de peruca Entendeu? Porque o Taz de peruca Que nem o Henrique Batista Sem peruca Ninguém se reconhece Palhaço É o seguinte Aliás, queria agradecer O Mio Por ter participado do cenário Do cenário A maioria das entrevistas Ele estava lá De papagaio de piratia Ali Deixa ele Deixa ele Atenção Nós temos uma excelente notícia Olha a notícia O Senado Brasileiro este ano Para que eu vou fazer papel de Marcos Mion Pode falar Aqui, aqui O Senado Brasileiro este ano Trabalhou Olha, se contar Todos os dias Trabalhou assim Acho que uma semana O Senado Brasileiro Trabalhou este ano Agora Vejam vocês Agora que chegou a hora mesmo De trabalhar Vamos Eles aprovaram Agora é assim Vamos trabalhar O bicho vai pegar Chega Nós não trabalhamos este ano Agora nós vamos trabalhar Agora é nóis Eles aprovaram uma medida que é a seguinte Vamos incluir na Constituição A busca da felicidade Agora mudou O brasileiro O brasileiro tem direito de buscar a felicidade Mas que coisa Bonita Mas que coisa importante Mas que coisa linda e poética É uma coisa muito importante Que coisa cuti-cuti É uma proposta de emenda condicional do senador Cristóvão Buarque Nós vamos destacar para a cobertura deste evento histórico Que vai mudar a República Brasileira que hoje faz aniversário Duas pessoas muito felizes deste programa Rafael Cortes e Danilo Gentili Olha isso O artigo 6º da nossa Constituição Sempre disse que todo cidadão Esteja dirigindo este carro ou dentro daquele ônibus Tem direito a coisas básicas Como moradia, alimentação, educação, previdência social, lazer Essas coisas que todo brasileiro tem na teoria Mas calma Fique feliz Já pode sorrir Porque no último dia 10 Uma comissão do Senado se esforçou Se reuniu Concentrou Muita energia Muita disposição Para emplacar as palavras essenciais A busca da felicidade no parágrafo da Constituição É a PEC da alegria do Cristóvão Buarque Vamos sorrir Porque agora a palavra felicidade está na Constituição Que maravilha É a PEC da felicidade Vai mudar muita coisa A Constituição diz que você tem direito a educação A saúde A trabalho Ela diz isso Mas ela te garante isso? Não Eu pago mais de mil reais Que meu filho Para a escolinha todos os meses Quer dizer Se ela não consegue garantir uma coisa concreta Como educação Saúde Trabalho Você acha que ela vai conseguir garantir uma coisa Abstrata Como a felicidade? Jamais Você acha que isso garantiu mais sua felicidade? Ah, com certeza Depois disso eu falei Eu sou uma pessoa muito mais feliz Então deu uma sorrisa Ah, nossa, olha a minha cara de feliz Foi um tempo e um esforço bem gasto dos senadores? Eu acho que sim Porque se a gente olhar a galera que está nas ruas Principalmente em São Paulo Você vai ver que tem uma galera buscando a felicidade nas drogas A molecada toda caída aí Então eles estão seguindo a lei já? Eu acho que já Só está fazendo pai e mãe chorar Mas de resto está da hora aí Muito bem, obrigado Muito obrigado Tem um para mim? O que? Um beijo? Ah, não, não Uma alegria Uma felicidade Estou fora Acredito o seguinte Que esse em busca da felicidade É uma cópia da constituição americana Todo cidadão nasce livre E tem direito a buscar a felicidade Tem saúde? Tenho Moradia? Tenho Alimentação? Às vezes Está passando fome? Estou Vai lá, compra uma esfirra Agora você não tem mais motivo para ser infeliz, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada Você está feliz? Muito Porque eu estou do seu lado Ah, do meu lado? Deixa eu ficar atrás Mais ainda Mais ainda Oh-oh Para cumprir a lei eu faço qualquer coisa Amigos, eu estou com a socióloga Mônica de Carvalho Que também é professora universitária E eu fui seu aluno, lembra? Lembro Lembra nada? Não lembra A senhora quase me reprovou na sua disciplina É necessário constar na constituinte que as pessoas têm que ser felizes? Não, eu acho que não Imagino que as pessoas busquem a felicidade independentemente disso estar posto na constituição Também preciso dizer o seguinte Que essa busca da felicidade não é uma emenda dizendo que as pessoas têm direito à busca da felicidade Na verdade é uma associação da felicidade com os direitos sociais E aí eu acho o seguinte Já existe na constituição a garantia dos direitos sociais Então eu acho que é um pouco de prepotência do Estado achar que ele é aquele que vai dotar o cidadão de uma consciência Quem tem consciência é quem vive o dia a dia na prática O Estado tem que gerir os serviços Para garantir que as pessoas que sabem que esses serviços são essenciais Se realizem Qual seria o projeto de lei que mais traria felicidade para alguém no Brasil hoje? Eu acho que investir no lazer Seria uma boa para o povo brasileiro ter mais lazer O senhor é feliz? Eu sou Quando o senhor vem todo dia trabalhar e trabalha Eu não sou mais vereador, sou ex-vereador E ainda assim é feliz? Claro que sou É mais feliz agora ou com o André Vereador? Pode falar a verdade Eu acho que eu sou mais feliz agora Qual seria na sua opinião a lei que o senhor pudesse criar que mais deixaria alguém feliz? Uma que todo mundo fique feliz, qual seria? Eu não achei ainda essa proposta Eu ia falar do dia do CQC, mas eu acho que seria muito egoísta Eu vou apresentar essa aqui Então, eu apresento o dia do Rafael Cortes, é melhor, o dia do CQT É não, mas aí se ver candidato você toma o meu lugar